Muitas pessoas às vezes atrasam a fatura porque a data não é ideal e isso você pode mudar dentro do aplicativo do Banco do Brasil. E hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer esse processo. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal. A primeira coisa que você vai precisar fazer é vir do lado esquerdo na opção inferior, na primeira opção menu. Clicando nesse local você vai descer até a opção cartão. Dentro dessas opções você tem uma que é pagar fatura, basta você clicar neste local. Você vai descer até encontrar a opção alterar dia de pagamento da fatura. Então vai aparecer os cartões que você tem, você vai escolher de qual cartão você quer alterar o dia. Clicando nele vai aparecer aqui o Ourocard Visa no meu caso, porque é Visa aqui no Banco do Brasil. E tem o dia de vencimento atual, que é no dia 27. Abaixo já aparece para você novo dia de vencimento. Então basta você clicar neste local e aqui vão aparecer todos os dias. Então você vai escolher aqui do dia 1º até o dia 28 qual seria o dia ideal para você. Então você vai marcar esse dia e clicar na opção confirmar. Depois disso eles vão alterar para você a data da fatura. Ou seja, se estava aqui no dia 27 que não é o dia ideal para você e você trocar para o dia 5, essa será a sua data para você poder fazer o pagamento das suas faturas. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, como vocês podem fazer para alterar o vencimento da fatura. Muito simples, muito fácil você encontrar essas opções. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir. Valeu e espero você no próximo. Até mais! Tchau, tchau! Obrigado.